Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo um pouco de improviso para comentar, obviamente, essa coisa absurda que aconteceu hoje de manhã, essa busca e apreensão na casa de vários críticos do STF, vários inimigos do MBL também. Todas essas pessoas que estão na lista, não sei se vocês viram, são as mesmas pessoas que são a mira da CPM e das fake news. E depois de a gente analisar, olhar, eu conversei com muita gente que acompanha isso mais de perto, perceber os futuros alvos dessa operação, a gente chega à conclusão, vamos dar nome aos bois, que todo esse teatro aí que o Quinta Cataguiri está fazendo, se você compara as postagens no Twitter do Quinta Cataguiri e do Renan, do Santos do MBL, você percebe que eles estão fazendo um teatro, um está rindo do que aconteceu com esse pessoal e o outro está fingindo que está indignado. E na verdade, não se deixe enganar, porque eles são todos farinha do mesmo saco, e o cérebro por trás deles, o cérebro da nova esquerda é o Luciano Ayan, que tem assim, ele até tem um canalzinho aqui no YouTube, tem pouquíssimo engajamento, pouca visualização, mas ele é o cara que alimenta o cérebro desses todos que tem um público muito maior, esses caras são difusores da mensagem que ele organiza. É um cara vingativo, ama, é um cara que realmente tem raiva dessas pessoas que estão sendo perseguidas, né? O Ayan é uma mistura do charada com o Coringa, né? Quem acompanha aí um pouco, sabe, um tipo psicopático mesmo, é um cara que tem uma cara de perturbado, que fala de um jeito perturbado, né? E ele que joga todas essas frasezinhas. Vocês já devem ter visto, quem acompanha o canal do Kim Paim, vocês já devem ter visto os dossiês que o Kim Paim fez do MBL e do Ayan. Eu não cheguei a essas informações necessariamente pelo canal do Kim, eu acompanhei o trabalho do Ayan no Twitter para escrever em janeiro para a revista Esmeril um artigo chamado Voltaire, o pai da narrativa, em que eu comparo o Luciano Ayan com o Voltaire, no sentido que eles usam técnicas de distorção, eles analisam um sobre um prisma, uma face, né, de uma coisa complexa, eles pegam uma face e colocam o foco ali, e a partir de... se você coloca o foco, digamos assim, numa parte do corpo de um ser humano e diz que o ser humano é aquela parte, você está gerando uma distorção, né? Mas uma distorção que tem um vínculozinho com o real. Só que a partir de você colocar todo o foco numa parte, esse é uma técnica até espertalhona, né, de distorcer, porque é como se houvesse esse vínculo. Na verdade, o que você está sendo? Você está omitindo todos os outros elementos, você está omitindo todas as outras informações que são necessárias para você ter um juízo correto. E aí você passa por alguém que está sendo justo e respeitando o referente, quando você não está. Isso, essa é a técnica que o Voltaire utiliza no romance Cândido, que é uma sátira ao Leibniz, e o brilhante romanista, né, o brilhante crítico literário e estilista Eric Auerbach, no livro Mimesis, faz uma análise desse estilo do Voltaire, mostrando como que esse estilo vai ser aprimorado depois pelas técnicas de propaganda dos estados totalitários. Então, o Voltaire, que era o senhor iluminista, e defendo o direito de você estar errado, que algumas pessoas aqui nesse canal vieram defender, quando eu falo que ele é um picareta, porque eu li muito o Voltaire, né, participei, inclusive, de um grupo de estudos, durante um bom tempo, um ano, eu fiquei lendo as obras do Voltaire, acompanhei, li, inclusive, tese de doutorado a respeito. Então, assim, o Voltaire é um autor que eu conheço bastante bem, tá? Quando eu estou falando que ele é um picareta, não dá aqui no vídeo de 10 minutos para eu entrar em detalhes. E eu posso aqui dedicar um dia a fazer uma aula sobre por que que o Voltaire é picareta. Você tem, assim, uma inúmeras. Agora, um elemento principal que eu consigo dizer aqui para vocês é esse. Ele usava um tipo de distorção como esta que eu descrevi, né, colocando, pegando uma coisa complexa, recortando um trechinho dessa coisa complexa e dizendo que este trechinho é a coisa toda, né? Isso é o que ele faz, era assim que ele trabalhava. E este foi o método que foi herdado aí pelos propagandistas dos Estados totalitários. E, claro, isso foi chegar em quem? Salma Linsk, né? E é a grande referência aí do Luciano Ayan. Quando a gente conhece os clássicos, e é por isso que eu sempre tento falar no canal que é importante a gente manter uma dieta variada de leitura e ler os clássicos, a gente percebe na gênese, no nascimento, no berço, sabe? Na mamadeira, algumas técnicas, alguns métodos, alguns tipos de discurso que vão se tornar constantes na nossa vida social e política. E o uso da narrativa, isso que a gente chama hoje de narrativa, começa ali, né, com essa propaganda do Voltaire no século XVIII. Como isso impacta a nossa vida? Ué, a gente está aí vendo pessoas que a gente conhece, a gente acompanha. Até o Luiz Felipe foi parar na lista, tá? Luiz Felipe, Bia Kicis, Felipe Barros, o Bernardo Kister, que é um cara aí que investiga, que investiga e infiltração do esquerdismo na igreja. Então, assim, você percebe todas as pessoas que já expulsam, que têm influência, que têm grandes canais, e que exprimiram críticas severas ao STF com argumentos, com razão, com justificativa, essas pessoas estão sendo perseguidas. E como? Por uma ordem, né, de prisão, que não tem justificativa, que é puro arbítrio, tá? Então, veja só, nós, sociedade civil, estamos criticando o STF com argumentos, e o STF está usando como bode expiatório pessoas que são influentes para mandar o seguinte recado para nós, sociedade civil. Se vocês forem no caminho desses líderes, vocês vão se lascar também, porque nós temos o poder. É isso que foi feito hoje. Portanto, qual a resposta que a gente tem que dar? A gente tem duas respostas que a gente pode dar para eles. A gente tem duas opções. A gente tem a opção de engolir esse bode expiatório e ficar quietinho, ou a gente tem a opção de falar, ó, vocês não vão usar eles como bode expiatório, não, tá? Como bodes expiatórios, não, porque nós entendemos que o tipo de gesto deles é legítimo. E qual é esse gesto? Criticar com argumento baseado em fundamento e baseado em análise de fatos, o STF é tirano, o STF legisla em causa própria, o STF usurpa o poder do legislativo. Tudo isso é verdade, a gente vê isso todo dia. E essas pessoas têm muita influência e falam disso. Portanto, eu digo aqui, essas pessoas estão criticando o STF com argumentos justos, corretos. Elas estão fazendo uso da razão. E aí, o Alexandre de Moraes e sua corja, aquele careca imbecil que trabalha com o Dória, não aguentou e fez o quê? O que esse cara fez? Ele pegou e mandou prender todo mundo. Por quê? Porque não tem argumento. Não tem argumento. Então, tem que fazer o quê? Tem que agir igual um reizinho absolutista que mandava letra de cachê na casa dos outros para mandar para a torre. O que é letra de cachê? É um mandado de segurança sem justificativa nenhuma. Ah, eu, o rei, acho que ele tem que ser preso. Acabou. Então, é justamente você emitir ordens e atentar contra liberdades individuais baseado em quê? No seu arbítrio, na sua vontade. É claro que você pode até inventar uma desculpa ali, como eu li, o decreto do Alexandre de Moraes, ele inventou uma desculpa esfarrapada, citando até a hashtag STFvergonha do Brasil. Vamos repetir juntos? STFvergonha do Brasil. Vergonha é nacional. Todo mundo levantou essa hashtag, não foi só o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, a Sarah Winter, o Luiz Felipe de Orleans Bragan, sabia que vocês? Foi todo mundo. Todo mundo está de acordo com eles. Portanto, eles não serão bodes expiatórios. Se pegou eles, vai ter que vir atrás da gente, que nós todos estamos contra esse uso arbitrário do poder feito pelo STF e somos favoráveis às liberdades individuais. O Estado brasileiro vai ter que se conformar. A sociedade civil não aceita mais ser apequenada diante do tamanho do Estado. Enquanto o Estado não é enxugado, a gente vai continuar pressionando. E se eles quiserem esticar a corda, eles vão precisar sacrificar a sociedade toda, porque nós não vamos cair nesse truque vagabundo de ficar com medo de continuar falando, porque algumas pessoas aí foram usadas como bode expiatório. Eu vou continuar aqui com argumentos, com racionalidade, com lucidez, fazendo uso da minha liberdade e exprimindo a liberdade de consciência individual para dizer exatamente o que eu estou vendo, o que a realidade me impõe. E não adianta o senhor Alexandre de Moraes, seus amiguinhos, dizerem se eles gostaram ou não, e se eles vão levar o meu celular ou não, porque pode levar o meu celular, mas eu continuo com a minha alma, assim como todos os outros que tiveram os seus celulares apreendidos hoje. Eles ainda têm a mesma mentalidade, a mesma cabeça e a mesma alma. E se eles não estão podendo falar porque eles perderam os seus instrumentos, a gente fala por eles. De maneira que o STF vai falhar nessa tentativa estúpida de usá-los como bodes expiatórios. Isso que foi feito com essas pessoas nos toca diretamente também. Até o próximo vídeo.